Acidentes são registrados todos os dias, os mais diversos. O atendimento às vítimas é realizado com base em protocolos. Quem presta esses atendimentos são pessoas preparadas para isso. Por isso, quem não tem formação deve se preocupar apenas em chamar o socorro e isolar o local, porque movimentar a vítima após o acidente pode provocar uma lesão ainda mais grave. O que a gente orienta a população é se quem presenciou o fato, um acidente, se tem o conhecimento de primeiros socorros, comece a prestar o socorro e acione imediatamente o corpo de bombeiros. Lembrando sempre para fazer o isolamento local, pedindo um cidadão que faça o isolamento, porque às vezes pode estar em uma situação de trânsito e isso acaba se tornando inseguro para a vítima. Controlar o trânsito, porque isso qualquer pessoa consegue fazer e imediatamente acione o corpo de bombeiros. Evitar movimentar a vítima do local por conta de possíveis lesões na coluna. O tenente explicou também, movimentar bruscamente a vítima após um acidente pode deixá-la tetraplégica ou paraplégica. Outra situação observada, muita gente no entorno da vítima. O que a gente percebe nas ocorrências, muita gente muito próxima e às vezes quem aciona o socorro, ele não sabe dar maiores detalhes, porque ele olha às vezes de longe, é meio contraditório, mas assim, às vezes quem aciona o socorro, ele está de muito longe e ele não sabe dar maiores detalhes para o melhor serviço da guarnição e então isso a gente tem percebido, não consegue dar maiores informações e às vezes quando a gente chega no local, muita gente próxima, muita gente próxima ali da situação e que acaba se colocando em condição de perigo. Quando chamar o socorro, alguns detalhes são bem importantes. As pessoas, em regra, em situações assim, elas tendem a confundir, a fazer confusão. Então assim, o endereço, o exato local, a referência, se há sangramento, isso é bastante visível para as pessoas, então se há sangramento, o sexo da vítima, mas assim, a informação que a gente mais necessita é o local exato, ponto de referência, endereço e a gente sabe que isso no momento ali do acionamento, às vezes é difícil para o cidadão ele fazer isso, mas ele tem que se concentrar e repassar essas informações para a gente. Então, vamos lá.